O número de casos de dengue, zika e chikungunya aumentou no Paraná. O boletim foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. 1.070 novos casos de dengue no Paraná foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde. Desde agosto do ano passado, quando começou o ano epidemiológico, já são 5.541 casos da doença aqui no estado. O total de municípios em situação de epidemia também aumentou, de 13 para 15. Entraram nessa lista as cidades de Foz do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu, ambas na região oeste do estado. Ao todo, 191 municípios do Paraná registraram casos de dengue. O número de mortes se manteve. Foram registradas até agora seis mortes, uma em Foz do Iguaçu, uma em Curitiba e outras quatro em Paranaguá. no litoral do estado. Já com relação aos casos de zika vírus, 23 novos foram confirmados pela Secretaria de Saúde do estado. Ao todo agora, já são 48 no Paraná. Nove autóctones contraídos aqui dentro do estado, 15 importados e os demais 24 ainda sob investigação da Secretaria de Saúde do estado. Já com relação aos casos de febre chikungunya, o total se manteve em 11 aqui no Paraná. De Curitiba, Alan Medeiros.